Hoje, em Mensagens da Alma, trouxemos o Augusto Alfaiate, haitiano, que está no Brasil há cinco anos, com a sua esposa, Usana. Eles moraram em Manaus há três anos, estão em Joinville há dois anos, os dois já trabalhando com seu negócio próprio, ela cabeleireira, ele é alfaiate. Só que o coração pediu que eles fossem solidários e eles montaram um projeto magnífico, que se chama Esperança Viva, ou seja, Esperança Viva, e esse projeto serve para ajudar todos os haitianos que estão no Brasil, e eu soube que Joinville é a segunda, não, Santa Catarina é o segundo estado que mais haitianos tem. Parece que foi feito um levantamento, Joinville já tem uns 600 haitianos na cidade. Você sabe, já vem de uma cidade que tiveram que vir embora, porque a cidade foi destruída, vieram para um país que não era do conhecimento deles, difícil adaptação, difícil comunicação, e eu, Augusto e a Usana, com um coração grande, montaram o projeto Esperança Viva. Augusto, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer conhecê-lo, parabéns pelo projeto, um projeto muito bonito. Agora, fale um pouco para os nossos telespectadores, em que consiste o projeto, qual o objetivo do projeto? Esse projeto é um projeto que eu tenho desde Manaus, porque eu morri há três anos em Manaus, e quando eu estive em Manaus, eu tinha esse projeto, eu estava trabalhando com os abrigos, porque tem três abrigos em Manaus. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vejo como, porque antes eu não trabalhava assim, eu não sabia assim, ou seja, ajudar outra pessoa, porque isso não está na nossa cultura. Mas só que, quando eu cheguei aqui, no Brasil, eu vejo todos os brasileiros que estão ajudando os haitianos. Eu falei, não, eu tenho que mudar de comportamento, eu tenho que buscar outra maneira para ajudar as pessoas também. Aí, eu comecei a pedir para que eles me dêem oportunidade para traduzir o português para eles. Porque, quando eu cheguei aqui, eu falava espanhol. Certo. Mas dá mais fácil para aprender o português, ou mais rápido, entendeu? Certo. Aí, então, eu surgi na ideia, na igreja que eu faço parte, que é a igreja Adventista, eu busco alguma pessoa na igreja, eu falei, ó, eu gostaria de ajudar os haitianos que estão no abrigo, mas precisamos de professores. Aí, eu encontrei com um professor que se chama Guedelia, professor Guedelia. Então, ele falou, ah, tá, tá bom, eu gostaria de ajudar você, Augusto. Aí, ele trabalha muito comigo. Aí, o projeto consiste, vocês alfabetizam os haitianos, né, e você traduz. Então, por exemplo, tem os voluntários, as professoras, eu acho que tem a Solange. Sim, sim. E as voluntárias, as professoras, e você traduz em francês. Então, quando eu cheguei aqui, saí de Manaus, eu passei três anos, três meses em Manaus. Quando eu cheguei aqui, aí eu falei para minha esposa, eu gostaria de seguir com o mesmo projeto. Então, eu começo, porque a maneira que eu começo com o projeto é dando estudo bíblico. Ah, o estudo bíblico. Aí, eu começo a dar estudo bíblico a um haitiano, que é a Faiate também, que estava trabalhando comigo. Aí, vem como três, quatro haitianos, vem com ele no estudo bíblico. Eu falei, não, eu, Manaus, eu estava trabalhando, ajudando com a língua portuguesa, porque nosso problema, como estrangeiro, é mais fácil se você falar português, você conseguir um emprego. Sim, sim. Mas se não falar português, não vai poder conseguir emprego. Sim. Como que eu sei, como, porque eu, eu sou a Faiate, mas eu trabalho autônomo. Mas, não todos os haitianos que têm oportunidade para fazer isso. Aí, eu falo, não. Então, se eu abrir uma escola para eles, aprender o português, a vida vai ficar mais fácil para eles. Aí, por isso que eu busco a Solange e Silvia, porque eu fui alugar uma casa, como elas estão trabalhando em uma imobiliária, aí ela pergunta para mim, Ah, você é haitiano? Eu falei, sim, eu sou haitiano. Ah, sim, eu gostaria de ajudar os haitianos, mas eu não sei como. Eu falei, não, você está falando com a pessoa certa. Porque eu tinha projeto, mas eu não sabia como entrar com esse projeto. Aí, Silvia falou para mim, ah, não, eu vou falar com a Solange, já você conseguiu duas professoras. Eu falei, ah, que bom, quando vamos começar? Ela falou, ah, depois de duas semanas. E vocês dão o projeto no sábado à tarde, final da tarde, as aulas? Bom, aula, eu faço aula, eu dou estudo bíblico para eles de cinco a seis horas. De seis horas a oito horas, língua portuguesa. Isso no sábado. No sábado, todo sábado. Então, todos os haitianos que tiverem interesse em ser alfabetizados e aprender a se comunicar na língua portuguesa, eles podem procurar vocês. Podem procurar mim. As aulas são gratuitas. Sim, são gratuitas. Vocês dão palestras? Somos 15 professores. Você dão palestras também, né? Sim, sim, dão palestras também. Ou seja, eu busco meu cliente. Sim, o haitiano no mundo do país, né? Assim mesmo. Eu converso com meu cliente, aí meus clientes vêm, ou seja, são médicos, são advogados, ou seja, todas as pessoas que têm capacidade, profissionais, aí eu convido eles para dar palestra para o haitiano para mim. Olha, que legal. Ou seja, tem sábado, é só palestra. Ou seja, no meu lugar, de 5 a 6 horas, só palestra. E depois, 6 horas, língua portuguesa. Então, aí é assim que eu faço com eles. Aí eu tenho 65 haitianos escritos. Já tem 65 alunos. Sim. Olha os haitianos que estão em Joinville, que sabemos que são bastantes, que querem aprender a língua portuguesa, procuram Augusto, na Igreja Adventista. Adventista. Em que endereço? Na rua Rio do Sul. Na rua Rio do Sul. Na Getúlio Vargas. É centro. Não percam essa oportunidade. São dadas palestras e quem quiser ser voluntário, quiser dar aula, quiser dar palestras, quiser ajudar nesse lindo projeto de introduzir os haitianos, os imigrantes, no país, para que possam até trabalhar melhor, porque vão entender, saber se comunicar. Não deixem de ajudar. Eu sei que eles fazem dia das mães, vocês comemoram. Fazemos várias coisas, tipo atividades com eles, sociais. Então quem quiser ajudar, nós vamos passar o endereço, o telefone, tudo certinho. Entre em contato, mais um projeto bonito, mais um projeto voluntário, mais um projeto feito por amor, de coração, dedicando a vida ao próximo. Parabéns Augusto, parabéns a sua esposa Osana, o projeto é muito bonito, você entra no Face Esperanz Vivant, você vai ver quão bonito é o projeto que o Augusto criou, mais um voluntário que veio para o mundo para fazer o bem. Parabéns, agradeço a sua participação no programa Mensagens da Alma e conto com a ajuda de todos que estão aqui nos escutando, que queiram participar e ajudar para tornar ainda melhor a vida dos haitianos aqui na nossa cidade. Eu gostaria também de agradecer a vocês, todos os brasileiros também, porque vocês, quando entramos aqui no país, vocês nos acolhem muito. Porque não todos os países que fazem isso, ou seja, o governo abre porta para nós e todos os brasileiros nos acolhem. Eles não dão trabalho, não ajudam em todo tipo de forma. Então muito obrigado para todos vocês que estão vendo agora. Obrigada.